Alexandre XRHM Coast Olha a paisagem Eu particularmente gosto muito Tá lembrando desse lugar aqui? Pra quem não assistiu, olha lá no canal Crepúsculo em Guadalajara O nome da música lá é O Vendedor de Bananas A composição, se não me engano, é de Jorge Benjol E quem cantou na época foi a banda Os Incríveis No ano de 1969 Show de bola O arranjo da música, os metais, muito bem feito Essa galera tava lá na Acerolândia Mais uma vez eu pergunto, será que vai chover? A Acerolândia da Souza já tá aperreado ali Qualquer dia eu vou numa represa que tem ali Tem um acesso lá por cima Do Guadalajara E tem um acesso por aqui também Eu não sei onde é Eu não sei onde é Eu quero falar sobre esses punhos Os originais que tinha na moto Os originais que tinha na moto Que é mais fino Eles são ideais pro dia a dia na cidade Só que eu fazia viagens longas Longas pra mim né Uns 400km Aí Lá pelos 250km Você se sentir um pouco do punho né Porque você tem que manter a mão firme Pra manter a aceleração Porque se você falgar muito Como a mola é forte Se você falgar O acelerador ele gira E a moto desacelera Aí eu vi esse aqui ó Ele é ergonômico Você ó Não precisa nem apertar aqui ó Só encostou a mão Sem fazer força né Que o outro pra manter a aceleração Então tem que fazer muita força É que não Tô só repousando a mão em cima Aí tem essa aba aqui Aí você consegue manter a moto acelerada Sem fazer força E isso numa viagem longa Faz muita diferença Aí eu fui pra Triunfo E não senti problemas Ele é da marca Scoot Show de bola viu O que que eu não gostei nele Os punhos originais Ele tem uma aba aqui Que deixa o punho em harmonia com Com esse equipamento aqui do acelerador Já esse não tem ó Aí fica uma brecha aqui Só tenho a reclamar isso No mais No mais ele é confortável Você tem uma viagem tranquila com esse punho aqui Não tô ganhando nada viu Só fazendo esse vídeo aqui pra ajudar Pra quem viaja e precisa de mais conforto Porque assim Uma das coisas que eu mais prezo num veículo É o conforto Por exemplo Eu tenho um carro Aí é um Santana Aí meus colegas que tem Santana Todos eles rebaixam o carro Bota rodão Fica bonito Mas fica desconfortável E eu faço um grupo Do pessoal que tem Santana E eu sou Acho que eu sou o único do grupo Que não tem uma suspensão rebaixada E com rodas originais Mas quando o pessoal anda no meu carro Fica impressionado Com a diferença do conforto né Pra quem não conhece O Santana ele é Ele é bem É bem confortável Ele é original né E a moto é a mesma coisa Portanto eu tô com a XRE Por vários motivos né Ela enfrenta a buraqueira Porque aqui no estado de Pernambuco Nem todas as estradas são Tem um pavimento bom feito isso aqui É muita buraqueira Aí a roda com aro 21 na frente Enfrenta a maioria dos buracos Sem fazer cara feia E outra a suspensão dessa moto Se tu pesquisar em todas as motos trail E até as big trail Raras exceções é que vai ter uma suspensão Com custo maior do que essa São 225mm de custo do amortecedor dianteiro E ela é bem progressiva a suspensão É muito confortável Aí E o banco dela também É bem macio O banco daqui da XRE Aí juntando a suspensão macia Com o banco macio Cara é um conforto muito bom Tá caindo um espinho da água Talvez tenha água na lente Tá caindo um espinho da água Talvez tenha água na lente É aquele negócio né Os índios Para atrair chuva Eles fazem aquela dança da chuva né A gente na cidade O método é diferente Basta você lavar a moto ou o carro E começa a chover E começa a chover É ou não é verdade? Por aqui tem uns balneários 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 Pra tomar uma na beira da piscina ali Eu ainda me lembro quando estava construindo essa estrada Fizeram ela primeiro Pista simples, mão em contramão Eu andava de bicicleta por aqui, quando eu era criança Quando a pista ficou pronta, aí lá atrás a gente subiu aquela ladeira Ali era terceira de bicicleta, agora a pista estava fechada para o trânsito ainda Mas de bicicleta dava para passar, igual se viesse com moto Aí a gente ia no sítio que tem ali, no sítio do meu avô Ele já se foi E a gente colocava no bagageiro da bicicleta Manga, jaca, cana de açúcar cortada, né? Porque se não ficava grande demais Aí a bicicleta devia pesar Aí quando a gente tecia a ladeira ali Era vapor, viu? Era vapor 10 minutinhos 10 minutinhos O pessoal está trabalhando aí Hoje é domingo, viu? Vocês são empresas terceirizadas Ok, comenta aí suas aventuras de infância com bicicleta E depois as aventuras com motos Valeu Aquele salve para o EVT 987 Fui!